A CIDADE NO BRASIL 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 coisas que ninguém conhece falando para o teu mal acho bem, pronto, aqui é um erro é um erro é um erro e o país, vai-me levar? lógico que sim se for a coisa que eu penso lógico que sim o que é que pensam? eu penso que, pronto é uma coisa a partida civilista eu acho que vai mudar sempre é preciso ver ver logo cá o futebol bem fica vamos ver o meu pote tem sempre confiado mais nada hoje é terça-feira mas a praça já está cheia e eu vai trabalhar o meu pote não vai descontar o fim do mês o pote vai ser desta não pode está a subir isso não pode desculpa lá mais uma vez campeão 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 ôi tô minha ôi tô minha não vai pra ti ôi tô minha tu é furada ôi tô minha será que tá eller awesome husbands o show đi uesta e the oi oi e oi 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 Obrigado.